Oi minha gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Já almocei, já são duas horas da tarde, aí deu vontade de comer uma manga verde. Aí minha gente, vim aqui tirar uma manguinha no pé para comer. Já tá caindo um monte de manga. Eita, já tem manga que madura. Olha. Ai, vou tirar uma manga para eu comer daqui a pouquinho. Eu gosto daqueles de vez que já estão ficando meio amarelinhos, sabe? Gosto mais do que madura. Aí, acho que essa tá boa. Não, essa já tá meio madura. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Ó minha gente, o ponto que eu gosto de comer ela é assim, olha. De vezinha que já tá ficando amarelinha. Aí vou partilhar aqui para comer. Agora é só se deliciar. Bora comer, minha gente, uma manguinha espada. Olha, por aqui os meninos estão trabalhando. Já fechando ali toda a ferragem para colocar o concreto em cima da sapata. Ali eu mostrei onde era vocês que tinha uma barra de ferro. Aí colocaram essas tábuas para quando colocar o concreto ficar bem direitinho. Enchei na forma do bolo. Tô entrando ali, mas Alex fechando o restante, ó. Como está. Depois vai ter que aterrar isso aqui tudo, ó. Olha aí a visão. Olha aí, minha gente, já estão terminando ali as barras. O moleque já tá doido para ir embora. Hoje o lanche é água, Alex. Água só? É. Ah, então vamos embora. Mostrei mais cedo, eles estavam ali colocando o concreto. Já estão finalizando já. Tá com fome, é tuinho? Tá não, porque tuve que comer um monte de banana, não foi? Não, a gente tá com banana. Olha, minha gente, por aqui já tá a hora do lanche. Aí parti aqui melancia. Aí vou levar o bolinho que ainda tem aqui. E vai ter também doce de mamão, que o menino gosta. Esse daqui é doce de mamão. Aí vou pegar uns copos para ele se servir. Esse vai ser o lanche da tarde de hoje, viu? Que todo dia tem que caçar uma coisinha, ó, para colocar para o menino. Olha, minha gente, por aqui os meninos já lancharam. Ainda sobrou bolo, bem lanci, ó. Comeram doce. Vai ficar bom, hein, amor? Vai ficar bom e bem estruturado o quarto do nosso pedido de ônibus. Amanhã já vão construir, né, amor? Subindo mais, já que já tá feito aqui. É. Deixa eu explicar para a galera. Galera, isso daqui é o seguinte, cara. Os planos é fazer... Assim, tem uma terra ali, não tem um pisar. Aí trazer ele para cá, para deixar tudo no nível só aqui, ó. Tudo aqui no nível só. Aqui vai ser o piso. Essas colunas, não vou completar de parede aqui. Modo não ficar um... Não ficar igual a sede. Aqui vai ficar aberto, ventilado. Eu quero fazer pilastra aqui, ó. Fazendo. Fazendo pilastras e em cima, se fizer meio que um arco... Um arcozinho. Aí é que fica mais interessante. Eu gosto mais assim do que quadrado. Uhum. Aí faz aqui, tipo um arcozinho dessa largura. Aqui, faz lá, ali, lá na frente. Para a lavanderia ser toda aberta, minha gente. Assim, ser arejada. Dá para pendurar pano, para secar, né, amor? Vixe Maria, mas ali tem um porém. Ali é uma bem pertinho da outra. Ali tem que ser pensada. Bem, bem encostada, né? Mas vai dar certo. Mas faz só uma, qualquer coisa. Vai ficar bem bonito isso daqui. Lá e a daqui. Aí daqui em cima que a gente vai bater a laje. Essa laje, a gente estava pensando em vir, ela vinha de lá. Aí quando chegasse aqui, ela fazia a curva para lá. Mas a Alec já deu uma ideia também, que dá para nós fazer assim. Nós deixa ela recular e faz outra coluna. Outra coluna, de todo jeito, vai ter ali. Aí nós não vamos fazer uma coluna aqui. Nessa quina aqui, por causa do alpendre, né? Aí a gente ia fazer assim, para aquele lado. Só que agora eu vou fazer assim, ó. 90 graus. Vai ter a pilastra aqui e outra lá. Aí a gente vai fazer assim, ó. Uma coluna aqui e outra aqui. No caso, vai sair essa parede. Essa parede vai ficar, amor. Vai ficar, né? É isso daqui que vai subir, ó. Vai sair esse pilar. Ah, sim. Esse pilar vai ser substituído por essa coluna aqui, tá? Vai sair esse pilar, minha gente. Vai ser substituído por essa coluna aqui. Isso, você entende, hein? Entendo. Aí vai ficar quadrado os quartos lá em cima. Aí vai ficar, olha. Primeiro, tem um engenheiro amigo da gente, o Ederton, lá da Paraíba. Ele cria as medidas para ele fazer um projeto lá. Só que, porém, esse projeto aqui não está decidido ainda, não. Porque nós vamos subir aqui, essa laje. Só que tem aquele porém ali da escada todinha ainda. Ali, ó, minha gente, que aqui, essa parte branca, é a escada que sobe lá para o quarto e também chega lá na área de lazer. É coisa. Aí ali tem um porémzinho ainda ali. Nós vamos ver para fazer a medida certa aqui. Não só é pegar e fazer a medida. É. Porque tem que jogar para lá, jogar talvez lá para cima da escada ainda. Aí tem um quebra-cabeça. Ali tem um quebra-cabeçazinho para nós. Mano, compartilhando tudo com vocês, minha gente. Por isso, vamos acompanhando os vídeos. O Alan está postando no canal dele. Os meninos estão postando sempre trabalhando aqui. para vocês irem vendo o processo e ver o resultado final depois. Vai ser coisa, viu? Isso mesmo. Daqui para lá tem... Aí aqui de início vai ser nossa lavanderia. E em cima da lavanderia vai ser o quarto que ele vai, ó, depois chegar ali rumo ao nosso. Para ficar pertinho de nós. Não vai ficar o bebê aqui desprezado num cômodo fora do nosso não, viu? Que às vezes a gente fala, fala, explica, explica, mas sempre ainda... É uma lavanderia, galera. Mas sempre ainda aparece uma dúvida, um comentário sem entender. É, que vão deixar... Vocês vão dormir num canto e o bebê em outro e não sei o quê. Vamos tentar conjugar o quarto dele no nosso. Vai dar tudo certo. Mas vocês fiquem tranquilos que qualquer coisa só é perguntar aí. E nós vemos comentários, Alessandra, a gente vai tirando as dúvidas. Vai dar tudo certo. O importante é você que vê o vídeo. Já deixa o joinha já, olha. Que ajuda demais a gente, ó. Só aquele joinha aí já ajuda demais. Isso mesmo. Vocês viram aí um pouquinho da explicação de Alain do projeto que vai ser aqui. A forma. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica que nem eu. Que só vai entendendo depois que vai se formando. Olha o tamanho que é aqui, ó. É grande que sobe. Tá longe aqui pra vocês. Olha. Fechou. Fica top demais. Fica top demais. Pronto. Mediu? E é isso, minha gente. Olha essa medida aí mesmo. Esse início aqui, ó. É nossa lavanderia. Que Deus quiser. Vocês vão estar acompanhando tudo. Cortado um pouquinho aqui dele, aparado. Quando esses coqueiros for crescendo também, a gente... Vai aparando, né, meu? Tirando os galhos do lado de cá. É. Já era, vai dar. Foi tirado aqui os galhos que passavam pra esse lado. Vai dar tudo certo. Vai dar primeiro. Isso mesmo. Tá ficando. Minha gente, eu já organizei ali a bagunça. Ali da frente. E agora eu vou me organizar pra ir fazer minha caminhada hoje. Ontem eu fui meio indisposta, mas consegui fazer. Mas hoje me acordei bem melhor. E hoje, meus enjôos voltaram hoje, viu? Fui ajeitar uma carne, quase boto os bofos pra fora. Quando a gente pensa que tem melhorado. Porque eu passei os três meses. Os três meses, até o início do quarto. Certinha, assim, enjoando, vomitando, vomitando tudo mesmo. Muito ruim. Aí agora, uma vez ou outra, que eu fico meio com mal-estar. Mas nunca mais eu tinha ficado. Depois foi hoje, eu mexendo na carne e fiquei. Que nesse período, a galera que ficava assando carne, botando feijão pra... Feijão, eu não conseguia nem ver nem a cara dele, né, amor? Já se renovou. Vai lá em Francisco, leva dinheiro pra ele. Levar dinheiro pra Francisco. Comissão difícil a minha. Você tá doido, menino. Tem que ir lá no sítio ainda, ver se aguaspa. Agua as coisas de novo. Ontem, Alain, fui à tarde, agua as coisas e eu fui pro campo andar. Aí, hoje, vou andar de novo. Porque a trabalhada é grande, galera. Porque a luta é constante, né? É o dia todinho. Se acordou, a gente só para pra almoçar, assim. O menino que tá trabalhando só para pra almoçar, depois volta pro trabalho de novo. O descanso mesmo é só na hora que se deita pra dormir. E nós dorme a noite, nós ainda dorme. E nós ainda dorme meia noite. Quem dorme cedo ainda descanse. E nós que dorme meia noite. Hoje vamos tentar dormir cedo. Sim. Nós temos que voltar cedo do terço. Hoje tem terço na casa da minha sogra, noite da sopa. Aí, vamos pra lá. E é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou me ajeitar. Já tá dando a horinha de ir. Porque eu gosto de ir bem no fim da tarde, quando já não tem sol lá no campo. Aí, faço lá uns 40 minutos, uma horinha de caminhada. E venho pra casa e dá tudo certo. Isso mesmo. Amanhã você mostra lá embaixo, pô, aquela boniteza. Mostra mesmo. Lá de cima você mostra. Um bom dia pro pessoal, pro pessoal que lhe assiste merece. Isso mesmo. Amanhã você dá um bom dia bem bonito. Sim, eu vi uns comentários perguntando quantos meses eu tô. Minha gente, já completei cinco meses. Graças a Deus. Estamos mais perto aí da reta final. Faltam quatro meses. E é isso, minha gente. Vamos compartilhando aí um pouquinho do que tá rolando. Que nossa rotina agora aqui... Eu digo nossa, né? Mas a rotina aqui tá sendo mais a obra agora. Porque tamo pegando... Eu falo que nem quero que tô trabalhando. Tamo pegando... Porque tamo pegando pegada aqui na obra pra dar tudo certo. E correr contra o tempo, né? Porque o tempo voa, viu? No instante passa. Quando chegar a segunda-feira, quando pensa que não, já é o domingo de novo. E, oxe, no instante chega... O dia muito rápido tá passando. Aí tem que ir agilizando. A rotina daqui tá sendo essa. Só na trabalhada mesmo. Eu não posso carregar mais tijolo, nem areia, nem nada. Eu tenho que ficar só olhando e compartilhando aqui alguma coisa pra vocês. Mas é isso, minha gente. Se Deus quiser, vai continuar dando tudo certo. E vocês vão acompanhando tudo. Se inscrevam aí no canal. Deixem o like. E não percam aí nenhum vídeo. Pra vocês verem aí todo o processo. O antes, o durante e o depois. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.